Olá pessoal, eu sou a Cláudia, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, mais um vídeo aqui no meu corredor, gente, eu tinha uma vez que vocês viram o meu corredor, foi quando eu montei esse móvel e guardei todas as minhas velas aqui dentro, tá tudo arrumadinho aqui, né, de vez em quando eu pego uma aí pra acender e tal, e o corredor tá perfumado. Mas vocês sabem, ali ó, gente, é tudo coisa pra fazer doação, tá? Que eu vou, aquele banquinho precisa desociar, mas hoje é dia também que eu vou separar todas as doações. Mas o vídeo de hoje é um vídeo específico, porque finalmente chegou o móvel que eu comprei, ó, é esse móvel aqui, pra colocar aqui nessa parede, ó, tá vendo? Que aqui é a entrada da minha casa, né, gente, aqui é a porta de entrada, eu vou pôr o móvel, deixa eu mudar de câmera que eu vou explicar melhor pra vocês como é que vai ficar. Olha, esse é o corredor de entrada aqui da minha casa, tá? Eu montei esse móvel aqui, né, eu achei que ele ficou até legalzinho aí, ficou bom, mas eu não sei se ele vai ficar aí. Por quê? Porque eu comprei essa peça aqui, que é pra pôr nessa parede aqui, tá, gente? É um buffet bem grande pra pôr aqui, então eu não sei se essa peça vai combinar com essa, né? E essa outra peça aqui, gente, também, eu acabei de resgatar do dumpster, do lixo, né? E eu quero reformar ela, tá vendo? Que ela tá manchada e tal, eu quero ver se eu consigo reformar, comprar umas caixinhas de vime também, porque essa peça é uma peça da Ikea, então é uma estante bem pesada, bem firme, ela é muito boa. Ela tá destruída, mas é só no visual, né? A peça mesmo tá muito boa. Eu quero colocar umas caixas de vime aqui, e ela vai ficar, gente, ó, tudo isso aqui é doação, tá? Eu coloquei aqui porque eu vou tá hoje mesmo, hoje ou amanhã, eu vou pôr tudo no carro pra levar, e eu quero pôr essa peça aqui, que aí eu consigo completar também essa decoração. Lembra que eu pus o banco aqui, eu falei que eu queria pôr uma peça ali? Eu acho que vai ficar legal pra gente guardar sapato, né? Não todos os sapatos, só aqueles que a gente usa todo dia, né? Um tênis, um chinelo, alguma coisa assim. Vou pôr aqui. Gente, ali ainda tá bagunça, aqui tá bagunça, tá tudo bagunçado. Eu comecei a gravar já, porque senão, se eu começo a arrumar tudo, eu acabo esquecendo de gravar. O que eu quero começar primeiro é ajeitar esse canto aqui. Então, no vídeo de hoje, eu vou montar esse móvel, que já vai tomar um tempão, né? Vamos ver se eu consigo montar esse móvel, pôr essa peça lá, pra ver como ela fica, mesmo antes de fazer a parte de decoração, tá? Que eu quero ver se eu faço essa semana ainda, né? De limpar, pintar e tudo mais. Mas aí, eu já vou ter como que vai ficar a posição dos móveis, pra ver se vai ficar, vai combinar. E se essa peça vai ficar aqui, ou se eu vou levar lá pra sala, tá? Porque, dependendo do móvel, eu acho que aqui vai ficar meio esquisito, entendeu? Um móvel desse lado, outro móvel desse lado, e vai ficar meio que brigando um com o outro. Mas eu gostei bastante dessa peça, então eu vou arrumar outro lugar pra pôr, nem que seja pra deixar na garagem, com as coisas que eu preciso guardar, tá? Porque é um móvel muito bom. Então, hoje, nesse vídeo, vamos montar essa peça aqui, e dar uma boa limpada aqui nesse corredor, pra já começar a ficar com cara de arrumado, tá? Não vai dar, acho que, pra fazer toda a decoração hoje, porque eu também quero fazer a minha decoração de Halloween, né? Deixa eu dar um spoilerzinho pra vocês aqui. Já separei tudo que eu tenho de Halloween, tá? E aí eu vou começar a fazer a decoração aqui na casa com as coisas, tá? Então, pus tudo aqui, eu só vou mostrar rapidinho pra vocês, porque isso aqui vai ser outro vídeo, é só pra vocês ficarem curiosos, tá? Ó, gente, tudo isso aqui são as coisas que eu tenho de decoração de Halloween, tudo que foi resgatado dos dumpsters, tá, gente? Então, tem bastante coisa aqui, e agora eu quero ver o que que eu vou fazer com tudo isso aqui. Por isso que eu quero montar um móvel, porque lá no móvel eu vou colocar algumas coisas também, tá? A única coisa que não foi resgatada aqui, eu comprei, mas eu comprei também na... Tipo, um garage sale, foram essas três pecinhas aqui, beleza? Spoiler aí do próximo vídeo, que é fazer a decoração de Halloween, e vamos começar a montar a peça, tá? Olha, gente, coloquei o móvelzinho branco aqui, e parece que ele foi feito sob medida, tá? Deu certinho, eu só limpei, tá, gente? Não restaurei ainda, ó, ele tá com uns arranhados, tudo, mas tudo isso dá pra restaurar, e aí ficou assim, tá vendo, ó? O móvel, ali eu quero pôr as cestinhas pra colocar sapato, um banquinho, então eu achei que ficou bacana esse cantinho aqui, agora só faltou, sei lá, um quadro, né? Alguma coisa assim, mas tudo bem, gente. E eu já fiz espaço aqui agora pra montar o móvel, e vamos começar agora a desempacotar. Eu peguei uma coberta, dessas que eu achei aí, essa aqui tá bem surradinha, gente, então vou aproveitar ela pra forrar aqui o chão, né, pra gente poder montar o móvel. Bora lá começar o trabalho, gente, vai dar trabalho, hein? Porque é uma peça bem grande, ó. Ó, vocês conseguem ver? Ó, é bem grande. Ih, não sei, sempre desentregam, a caixa vem com uns estragos assim, espero que não tenha nada estragado, viu, gente? É difícil, né? Já prendi o cabelo, já tô toda suada, já passou o glamour, né, gente? Vamos lá agora começar aqui a montar o circo pra começar a montar a peça. Então, eu me preocupava porque ela é muito grande, eu não sei se eu vou conseguir sozinha ou se algumas partes aí eu vou precisar de ajuda pra conseguir encaixar, né? Mas vamos lá. Tchau. 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 Opa! Só essa parte de desencaixotar tudo já deu um trabalhão, né, gente? Vocês viram? Ó o quanto a embalagem ali, ó. Porque vem bem protegido, né? Nossa, tá muito esquisito meu cabelo aqui. Vamos soltar aqui. É, vem bem protegido e acho que as peças também não estão estragadas, apesar de ter aqueles furos na caixa lá, tinha bastante isopor, né, entre as peças. Agora eu vou pegar o material, o manualzinho de instrução aqui, pra ver como é que a gente monta essa peça aí, beleza? Bom, vamos lá, né, gente? Geralmente eu consigo montar. Essa peça, acho que é só uma questão do peso, né? Aí fala como que limpa a peça. E, ó, ela é assim, ó, tá vendo? São três portas com prateleiras, não tem nenhuma gaveta. O que facilita também, viu, gente? Porque gaveta é muito chato. E aí, todas as peças, ó, aqui ele faz um diagrama geral aqui, ó. Então, tem a peça A, todas elas têm etiqueta, tá? O A é a parte de cima, F é o fundo, E é a parte de baixo. Aí nós temos as divisórias, ó, B, C, D e outro B, né, que são iguais aqui. E as prateleiras no meio, que é GGG. E as portas, ó, JKL e esse aqui são os pezinhos, tá vendo? Então, vamos lá. Facinho de montar, né, gente? Entenderam tudo já? Aqui tá falando tudo que vem de ferramenta, né? As ferramentas, geralmente, vem tudo nessa caixa. Não é nem as ferramentas, né, gente? É os parafusos, né? A parte de hardware, né, que eles chamam. Então, ó, tudo isso aqui vai vir aqui nessa caixa aqui. Vamos ver. Geralmente, também vem bem detalhado. Não é difícil de montar, tá, gente? Tem gente que não gosta, que não tem paciência. Não vou indo, fazendo tudo aqui em casa, fui eu que não tenho, tá? Porque o Newton é dos que não tem paciência. Então, é só quando eu preciso da força mesmo, que aí eu solicito o apoio dele na parte de força. Então, ó, tá vendo? Vem bem documentado. Então, tá vendo aqui? Tá O, O, N, N, L, L, K, K, ó. Tudo aqui, ó, vem escrito, ó, K, K, O, O. E até a ferramentinha, ó, M, L, tá vendo? Então, tá tudo aqui nos saquinhos. Os pés. Olha como é bonito o pé, gente. Dourado, ó. Não é? Então, os pés estão aqui. Os pés. Esse aqui é um pezinho que vai no meio, porque a peça é grande. E tem esses negocinhos aqui, né? Não tem ideia. Ah, esse daqui, gente, até sei. É pra você fixar na parede, tá? Porque todos os móveis, assim, é obrigatório que venha um ganchinho de prender na parede, pra não correr o risco de alguma criança sobe em cima do móvel e o móvel vira, tá? Então, ó, tem os ganchinhos aqui, essa argola, você faz os furos na parede e tal, e prende no móvel. E aqui são as dobradiças da porta. Essas aqui, geralmente, a parte mais difícil de montar são essas coisas aqui, viu? Que tem aquelas regulagens, né? Enfim, é isso aí, gente, ó. Tudo começa por aqui. Então, ó, nós vamos começar com a base e montando os pés, tá vendo? Então, bora lá. Vamos fazer cada página, tá, gente? Ó, não adianta querer, né, pular a etapa e tal, porque, geralmente, do jeito que eles mostram aqui, é a sequência que fica mais certa pra você virar o móvel, fazer tudo isso daí. Ai, gente, essa parte é a parte mais difícil de você ficar regulando se a portinha vai abrir ou vai fechar direitinho. Então, bora lá, ó. Vamos começar com os pés. Então, ó, pra começar com os pés, a gente tem que pegar essa tábua E e pegar todo esse monte de parafuso, tá vendo? Ó, M, M, O, O, tá vendo? É assim que brinca, beleza? Então, vamos separar essa parte aí. Vocês não viram nada que eu pus lá embaixo, né? Bom, gente, eu vou montar um pecinho aqui, ó, bem de pertinho com vocês. Pra vocês verem, assim, que não precisa ter medo de fazer essas coisas, tá? Ó, ele tem essas dois furos grandes e dois furos pequenininhos. E aqui já tem os dois furos aqui pra encaixar. Então, ele quer que coloque esse parafuso aqui, que tava escrito lá que era o JJ. Veio a ferramentinha pra apertar, tá? Então, a gente vai colocar o parafuso aqui, aqui, tá? Encaixado. E vamos pôr aqui e apertar, gente. Simples assim. Encaixo para a cruzinha aqui. E depois, com essa parte maior aqui, a gente tem mais força pra apertar. Não precisa apertar muito, porque senão se amassa o pezinho. Ó, já ficou super firme, mas eles mandaram também esses parafusos aqui, ó, que são os MM. Não é o MM de comer, mas é o MM, ó. Pra colocar aqui. Esses daqui não tem... Não tem marca. Então, a gente vai fazer... Ele vai furar a madeira, tá? E aí, nós vamos pegar a ferramenta. Eu tenho a ferramenta elétrica, que facilita bastante a vida, tá? Mas, dá pra fazer com o manual, tá? Eu tenho aqui, ó, uma poderosa aqui, ó, com a elétrica. Vou ver qual que encaixa o pezinho aqui e vamos apertar lá. Então, ó, a gente pega a ponteira dela aqui. Só encaixa. E manda ver, gente. Viu? Bem rapidinho. Dá pra fazer com a outra ferramenta normal? Dá. Vou dar um pouquinho mais de trabalho. Beleza? Então, agora eu vou pôr os quatro pezinhos. Coloquei os quatro pezinhos. Dois aqui e dois ali. E agora, tem que colocar esse pezinho do meio aqui. Que é só pra dar uma sustentação. Então, ele é mais simples. São só esses dois parafusinhos. Vamos lá. Vou colocar aqui. E aí? Mais fácil. que isso, só dois disso, né, gente? Por enquanto, a partinha. Opa! Dá uma apertadinha aqui. E dá uma apertadinha aqui. Sempre pra apertar, a gente usa a parte maior, né, que vai dar mais força pra fazer, né? E pronto. Agora, vamos aqui a próxima etapa, ó. Próxima etapa, agora nós vamos virar, colocar a pecinha em pé e colocar esses parafusinhos aqui, ó. Que eles chamam de A-A. Isso aí, ó, gente. Sempre tem uma participação especial, né, dos cachorros. Vamos lá, vamos virar e pôr os parafusos que faltam. Gente, vocês estão fazendo o causando aí, né? Vocês estão causando. Gente, já parei, já almocei, hein? O negócio demora aqui. Parece rápido pra vocês, né? Mas a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo. E é isso. Agora, eu vou pôr esses parafusinhos aqui. Opa! Eita, eita, eita. Eita, 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 eita. Os buraquinhos que tem aqui. Nossa, quanto. Ó, deixa eu mostrar de perto esse parafusinho aqui. Ó. Esse parafusinho assim, ó. Não sei se dá pra ver, né? Não. Eles estão uma rosquinha bem pequenininha aqui, tá vendo? E aí você põe, e ele fica assim pra fora, porque depois você vai encaixar as outras partes nele. Daqui a pouco vocês vão dar uma olhadinha como é que é. E agora vamos lá. Próxima etapa, hein, gente? Fizemos aqui a página 1. Agora vamos para a 2, ó. A 2, agora, a gente vai preparar as laterais do móvel, tá? Então, a gente vai colocar os... as madeirinhas que são guias, né? Tanto em cima como embaixo, amor. B, C e D. São aquelas partes ali. Então, eu vou pegar essas cravinhas aqui, ó. Esses cravinhas aqui, gente. Tá vendo? E vou colocar naqueles móveis, tanto em cima como embaixo, que são todas as laterais do móvel. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora, gente, eu vou encaixar. Ó, esse aqui é o pê. E aí eu tenho aqui falando, olha. Essa parte aqui, tá vendo? É virada pra frente e essa parte aqui é virada para cima. Então, esse B é aqui na lateral, ó. A gente só põe aqui. E daqui a pouco a gente já parafusou. E o outro B, que é essa daqui, também, ó. Tá falando aqui, ó. Prestem prestar atenção nas flechinhas que já vieram aqui. Então, essa vai ser aqui. Ó, você também tem que ver a flechinha para frente. E não tá falando de que é para cima, né? Mas eu acho que é assim. Ah, só tá equilibrado, por exemplo. E por fim, vou ver... E pra fixar isso daí, gente, agora nós vamos colocar essas voltinhas aqui. Esse aqui é o que agarra aquele parafuso que a gente colocou e vai dar a fixação. Então, ó, esse aqui a gente faz com bastante cuidado. Ele tem um indicativo aqui de uma... É que eu já fiz tanto disso aqui, gente, que eu já tô acostumada. Eu tenho uma flechinha aqui falando a parte que encaixa. Então, você põe aqui no buraquinho. E com esse aqui, gente, o ideal é fazer com a ferramenta manual. Vamos ver se eu consigo fazer com essa aqui, porque essa aqui é muito bruta. Tem que fazer bem devagarinho. Tá vendo? E dá aquela fixada. Eu vou pegar outra ferramenta, porque essa aqui é muito bruta, gente. Pera aí. Ó, não é a mesma coisa, tá, gente? Só que esse aqui eu vou apertar na mão. Tá vendo? Aí a peça já fica firme, gente. E agora a gente faz a mesma coisa, não? Nas outras partes, ó. Aqui vai ser aqui. Vou colocar aqui. E aperta. Quando a peça... Você tá me cheirando aí, cosquinha? Ele já dá aquela firmeza na peça. Tá vendo? E aí eu vou fazer em todas as partes. Bom, gente. Agora, a gente vai pegar a parte de cima, que é o tampo. E nós vamos colocar os parafusinhos pra pôr por cima. E também vamos colocar nas laterais aqui, ó. Essas pecinhas. Na lateral não. Aqui, ó. Um, dois, três. Isso aqui é pra segurar a porta, tá? É aquele imãzinho que segura a porta. Então, eu vou montar essa parte aqui, pra depois poder encaixar o tampo aqui em cima da peça. Tá vendo? Aí, praticamente, ela tá pronta. Vai ser colocar o fundo e as portas. Peguei no flagra, hein, cosquinho? É, peguei no flagra. Vocês viram que eu peguei o cosquinho no flagra, né? Ele tá sempre aqui espionando, ó. Agora ele tá do lado de cá, já. Sempre espionando, xeretando, pra ver se eu tô fazendo tudo certo, né, cusco? Né? Olha, gente. Agora nós vamos pôr essa partezinha aqui, ó. São das três portas, tá? Que é um... Ah, eu não sei, gente. É uma pecinha que vai encaixar o negocinho que abre e fecha as portas, sabe? Aqueles que faz com pressão. Eu não gosto muito desse mecanismo de abrir a porta, porque ele quebra fácil, tá? Mas, é o que veio, né? Ó, aqui tem dois buraquinhos, gente. Tá vendo? Vocês conseguem ver aí, ó. Um, dois. Que a gente vai parafusar essa parte aqui. Tá? Então, tem os parafusinhos aqui, ó. O cusco tá sempre em cima, né, gente? É muito engraçado. Ó, aí aqui eu vou parafusar. Aqui tem que dar aquela forçadinha, porque o furo é só uma guia, né? Então, a gente tem que dar uma forçadinha. Não apertei ainda a lata, tá? Para poder pôr o outro aqui. E agora a gente deixa ele bem retinho. Vai apertando um pouquinho por vez. Para garantir que tá na posição certa. Tá vendo? Que ele dá uma ajeitadinha. É isso aí. E agora aqui, encaixa a outra parte aqui, ó, né, gente? Encaixa nessa parte de cima e dá uma forçadinha. Encaixa em cima. E dá uma forçadinha embaixo. Viu? Pronto. Aí é aquele montanismo, ó. Tá vendo? Só que essa mola quebra muito rápido, gente. Eu não gosto muito disso. E agora, gente, a parte mais difícil, assim, porque tem que encaixar tudo. Eu vou virar agora essa parte aqui e encaixar naquelas bases que eu montei, né? E aí, você tem que pôr todos os negócios aqui nos buraquinhos certos. Então, dá um pouquinho de trabalho para encaixar isso daí. Principalmente sozinha, né? Mas vamos ver se eu consigo fazer sozinha, senão eu peço ajuda. Então, agora eu vou montar aquela parte aqui em cima. Mas veja se pode. Olha quem tá deitado no cobertorzinho que eu tô usando de apoio. Coitado, ele tá muito cansado da vida, né? Você tá cansado, bebê? Você não tem cama, é isso? Por isso que você teve que deitar aí? Foi? Por isso que você é um coitadinho? Como é que agora eu vou fazer para pôr as coisas em cima? Você vai ficar por aí mesmo? Mas você vai se assustar, que eu te conheço. Quando eu fizer barulho aí, você vai levar um susto e sair correndo. Você acha? Mereço isso, né, gente? Como é que eu vou mexer? Cudito cujo ali, tá vendo? Porque assim, né? Quando eu pego e faz algum barulho, porque eu vou pôr a tábua ali, faz uma mexidinha lá, ele vai dar um pulo, vai sair correndo. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue pegar o pulo do cusco. Não. Vamos ver se a gente consegue pegar o pulo do cusco. Deu tudo certo aí? Tudo certo? Que medo, né? E vai querer alguma coisa em cima de você? Fala sério, né? Fala vida aí. É muito complicado, né? Agora eu vou apertar aqui os patosinhos. Você vai ficar olhando? Pode dormir, Beto? Pode? Pode dormir mais um pouquinho? Você não tem cama, né? Você não teve que vir dormir aqui, não é verdade? Coitado, né? É uma fita dura, né? Não tem, né? Ninguém deixou você fazer nada. Você teve que ficar nesse cantinho de cobertorzinho só, né? Ou uma judiação, né? Uma judiação. Não custa que você tá ficando todo de barba branca já, hein? Você tem esse nariz cor-de-rosa fingindo que é um bebê? Mas você tá ficando de barba branca já, hein? É. Tô sabendo, hein, rapaz? Ó, tem isso aqui agora? Ó. Vê se tá certo, tá certo? Isso, dá uma pedidinha, né? Pra ficar melhor. Pra dar mais certo, a gente dá uma pedidinha. Ó. 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 E agora? Fazer bem antes de você tá aí. É. Bem antes de você tá aí. É. Acerta aqui? Chega. Chega, ó. Uma pedidinha. Isso. Agora vai, né, cosquinha? Depois que lambe, dá certo. Ó. 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 Já tá firminha, hein, gente? Nossa, falta mais do lado de lá. Eu e o meu banquinho, né? Meu banquinho é meu fiel escudeiro aqui, porque eu não tenho mais joelho, né, gente? Então, se eu fico me abaixando muito, depois não levanto mais. Parece que eu sou o bumbum, né, no vídeo. Ó. Ó, ele tá coitado aqui, né? Ah, ele tá, né? E agora? Como é que você vai passar? Passa por aqui, aqui? Aqui, ó. Não, por aqui, ó. Por aqui. Vai. A sua Tati, ele vai atrás, né, gente? Tá ficando bonito. Agora, aquela parte chata, a gente quer colocar o fundo do móvel, tá vendo? E por que que ela é chata? Porque precisa pôr vinte e dois parafusos, ó. Então, bora lá, ó. Tem os buraquinhos, tal. O fundo é essa parte aqui, tá vendo, ó? Aí, tem um monte de buraquinho, ó. Aqui, 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 aqui. E a gente vai encaixar ali atrás, para ficar tudo bem certinho. E aí, tem um monte de buraquinho. Olha, gente, eu vou pôr nessa posição. Eu não sei ainda, não tá centralizado na parede, mas eu achei que ficou melhor por conta desse outro móvel aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver, para vocês opinarem também, ó. Então, ele vai ficar mais ali uma referência da entrada da casa. Então, ali dá para pôr um quadro. Aqui eu vou pôr o espelho. E aqui já fica uma parte, né? Já dentro da casa, vamos dizer assim, né? Depois da porta. Não sei, porque se eu centralizo nessa parede aqui, considerando essa quina aqui, aí vai ficar incompatível com esse móvel aqui. Então, por enquanto, eu vou deixar ele ali. Vou pôr tudo em ordem aqui e a gente vai vendo como é que fica, gente. Vocês vão me dando opinião, tá? Do que mais que eu faço aqui, porque eu não sou muito boa nisso não, viu? Poderia pôr nessa parede também. Ele cabe nessa parede também. Mas aí eu achei que ia ficar uma parede só com muita coisa assim, tá vendo? Ó o cachorro aí. Uma parede com muita coisa. Então, eu acho que desse lado aqui vai ficar melhor. Aí eu coloco o espelho aqui. Ó, desculpa, acusculpa. Aquele espelho que eu encontrei. Vou pôr umas decorações. Aqui, um enfeite de parede. Acho que não um quadro. Acho que uma decoração assim, sabe? Não sei ainda. Vou pensar e vou arrumar, né, gente? Porque agora tá tudo bagunçado com as coisas que eu tô mexendo aqui. Agora, o que eu tenho que pôr aqui? As prateleiras e as portas, tá? Só que eu tô pensando em pôr aqui... Sabe aquele móvelzinho que eu montei? Que tem um monte de prateleirinha que tá lá no meu closet? Eu tô pensando em colocar ele aqui dentro. Por quê? Por que ele fica feio lá? Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, minha casa tá toda cheia de coisa fora do lugar. Uma coisinha que a gente mexe, né? Olha, ele tá aqui no meu closet, né? Esse aqui, tá vendo? E ele fica feio, né, gente? Com as coisas assim, tudo exposto, ó. A gavetinha é bonitinha, fica arrumadinho. Mas ele é feio. E aí, eu tô pensando em deixar lá, porque aqui eu coloquei as revistinhas minhas de colorir. E aí, eu vou pensar se eu vou manter as revistinhas aqui ou não, tal. Mas, o que que eu quero organizar aqui? Todos os desenhos que eu já fiz, que eu já colori, aí eu vou colocando em pastas e vou classificando e vou organizando aqui. Porque agora que eu comecei a fazer canal e tudo mais, né? Vai que um dia eu fico famosa, né, gente? Não, brincadeiras à parte. Assim, a gente guarda as coisas que a gente faz, né? E guarda num lugar que não pode ser aqui, que aqui é as coisas que eu tô usando. Então, fica ocupando muito espaço. Então, coisas que eu já fiz, eu tô pensando em deixar nesse móvelzinho aqui. E aí, fica lá, entendeu? Porque esse móvelzinho aqui, ele é muito feinho, assim, né? Não combina. Então, eu vou pôr, eu já medi, ele vai caber lá direitinho. Mas, eu vou pôr agora, antes de colocar as portas, que depois com a porta eu não sei se ele entra. Então, eu vou pôr lá, vamos ver como é que fica. Olha lá, gente, parece que foi feito sob medida, né? Ó, deu certinho aqui. Agora, um lugar aqui eu vou pôr duas prateleiras, no outro eu ponho uma prateleira, né? Bora lá, continuar com o trabalho. Gente, eu tô cansada. Faz muitas horas que eu tô aqui, assim, não tô fazendo direto, né? Porque eu parei pra almoçar e tudo mais. Mas, assim, essa bagunça aqui, ó, que eu fiz aqui, não vai ter fim nunca. Mas, tudo bem, gente, falta pouco. Agora, eu vou pôr as prateleiras e as portas. As portas, acho que é meio chatinho de pôr. Mas, vamos lá, que a gente finaliza isso hoje ainda. Bom, bora lá, gente. A prateleira, ela é facinho de colocar, ó. Você só tem que pôr esse suportezinho no buraquinho. Você tem três alturas de prateleira, tá? E aí, vem com umas colinhas do dado, gente. Depois eu preciso limpar bem, ó. Já passei tanto pano, mas fica umas coisinhas do dado. Então, você tem três alturas, ó. Você põe aqui. Aí, que eu vou pôr no meio, né? Isso, você pode trocar também. Eu ainda não decidi o que eu vou guardar aqui dentro, tá? Mas, por enquanto. Ó, você põe aqui, tá dando pra ver? Não dá, né, gente? Tá muito escuro agora, ó. Não dá pra ver, né? Tá vendo o suportezinho aqui? Então, coloquei quatro aqui, né? Vou pôr mais um aqui. Uma forçadinha. E a prateleira. A prateleira, né? Vamos já passar um pano. E ele indica o lado que é da frente, né? Porque um lado tem acabamento e o outro não, tá? Então, a parte de acabamento, a gente põe virado pra frente. Essa parte aqui. E aí, ó, fica lindinha, tá vendo? Do lado de cá, eu vou pôr duas prateleiras. E agora eu vou começar... Vou pôr as portas, gente. As portas, acho que é o que mais eu trabalho. Não que seja difícil de pôr, mas tem aquela parte de regulagem pra elas ficarem certinhas, né? E isso é muito difícil de fazer, se a gente não é profissional, assim. O profissional já tem as manhas, né? Já faz de uma vez. Mas, ó, tá ficando bonitinho, né? Ó, aqui ficou. É estreitinho aqui essa parte aqui. Mas como eu não decidi ainda o que que eu vou pôr, depois eu resolvo se eu vou tirar a prateleira, pôr mais alta, pôr mais baixa. Quer dizer, só tem essas três posições, né? Essa, essa e essa. São três posições pra pôr a prateleira, tá? Como eu não tô pondo aqui, né? Eu pus duas aqui. Vamos ver como é que... Eu não sei o que que eu vou guardar aqui, gente. Na verdade, é mais assim, pra decoração. Esse lado eu resolvi que eu vou pôr meus trabalhos de arte aqui. E aqui, nessas duas partes, eu ainda não resolvi. Tem que ser alguma coisa relacionada com a entrada da casa, né? Quando a gente entra, que a gente precisa mexer em alguma coisa. Tô pensando assim, eu tenho um monte de coisa naquele imóvel lá, da sala, que não é relacionado com cozinha, né? Então eu vou dar uma olhada no que que tem lá, que dá pra trazer pra cá. Vamos ver, né? Daqui a pouco, daqui a pouco isso aqui tá abarrotado. É assim, né? Quando a gente põe um imóvel assim, a gente acha que não tem nada pra pôr aqui. Depois, quando você começa a caçar coisa, fica abarrotado. Ó, gente. Cada porta tem uma numeração, né? Uma identificação. Essa é a J, do lado de K é L e no meio é a K. Aí, no meio vai depois. Eu não sei o que que ela tem de diferente. Mas, até os puxadores são, os prendedores da porta são diferentes. Ó, a gente tem o GG, que é pra essas duas portas aqui. E a porta do meio é esse outro aqui, ó. HH. Não sei muito bem qual que é a diferença deles, né? Pelo desenho assim, você não percebe muito, não. Mas, tem coisas diferentes pra fazer, tá vendo? Então, eu vou seguir o passo a passo aqui, ó. Primeiro passo é colocar, prender os puxadores aqui na porta. Tanto na J como na L, é o mesmo procedimento. Então, a gente prende esse aqui na porta e depois prende a porta no molde. Vamos lá. Agora, gente, essa aqui é a parte mais difícil, tá? Porque eu tenho que parafusar aqui. Bom, gente, depois eu vou ver como é que faz a sua seguragem aqui, né? Porque tá pegando um pouquinho embaixo. Vamos para a próxima porta? Eu vou pôr todas as portas, gente, porque isso aqui é muito chato. E depois eu vejo como é que eu faço para regular essas alturas aqui, tá? Finalmente consegui terminar. Gente, eu tô cansada. Eu não tenho mais idade para isso, não. Esse negócio de ficar muito tempo abaixada, né? Pendurada, fazendo esforço assim nessas posições, me deixa descadeirada, gente. Tô cansada. Mas, deu certo. Vou mostrar para vocês como ficou o móvel. Eu gostei. Agora, falta fazer a parte de decoração, né? Mas, ele é bem bonitinho, gente. Vocês vão gostar. Olha como é bonito, gente. Parece pequeno, né? Porque esse meu corredor é grande, né? Mas, ele é bem grande, viu? Aí, aqui, ó. Tem as portinhas, assim. A gente só dá uma apertadinha aqui. Ela já abre, ó. Aqui, eu coloquei essa prateleirinha. Não arrumei nada ainda, tá, gente? Terminei de montar. E, agora, eu vou editar esse vídeo e descansar um pouco. Porque, eu tô acabada. Tô com dor nas costas, gente. Ó, aqui ficou com duas prateleiras. Ainda preciso pensar o que que eu vou pôr por aqui. E, aqui, uma prateleira. Tá vendo? E, é uma peça bem bonita. Não é uma peça cara, tá, gente? Eu paguei duzentos, cento e noventa e oito dólares, né? Então, assim, é uma peça simples. Mas, eu achei que fez uma vista boa. Aí, agora, tem que pôr alguma coisa na parede. Coloquei um vasinho ali só pra fazer uma graça, né? O que que eu quero fazer agora? Comprar o famoso cesto, né? Pra colocar as coleiras. Que, aí, tem que ser um cestinho bonitinho pra ficar por aqui. Porque a coleira fica aqui, gente. Na porta da entrada. É o lugar que dá certo. Gente, toda essa bagunça aí. Agora, esse trabalho é do Newton. Ele que vai dar um jeito de jogar tudo isso aqui fora. E eu quero comprar, também, as cestinhas pra colocar. E restaurar esse imóvel. Mas, é assunto pra outro vídeo, gente. Mas, eu quero ver se amanhã eu já vou na IKEA. Porque, se eu deixar pra depois, eu não faço. Pelo menos, pra comprar já as cestinhas aqui. E a cestinha de pôr a coleira. Que, aí, já vai organizar aqui, ó. Porque, hoje, a coleira... Cadê? Ó, a coleira fica numa caixa plástica, assim, gente. Olha que coisa feia. Né? Preciso até lavar as coleiras tão sujas. Mas, fica numa caixa plástica, ó. Aqui tudo é coisa pra doação. Então, amanhã tem coisa pra fazer, ó. Tenho que levar isso aqui pra doação. E já vou passar na IKEA. Porque é tudo no mesmo lado, lá. E aqui é tudo muito longe, né, gente? Eu levo os 50 minutos pra chegar na IKEA. Tem que aproveitar a viagem. Mas, olha como ficou bonito o móvel. Deixa eu for na câmera normal. Que essa câmera parece que fica mais longe, né? Nessa câmera dá pra entender melhor a ideia, né? O meu pé direito aqui é bem alto, tá? Ó, ficou o móvel aqui logo na entrada da casa. Então, quando eu entro na casa aqui, ó... Deixa eu até abrir a porta aqui. Ó, abrir a porta. Ó quem aparece ali, gente, ó. Vamos passear? É isso que ele quer saber? Uhum. É agora? Não é? Gente, agora eu vou descansar. Depois eu vou. Então, entrando aqui no corredor, na porta, ó. Já vou ter um móvel aqui. Aí, aquele móvel ali, gente, ele é meio que provisório ali, tá? Eu acho que ele vai pro quarto da Tatiana. Porque quando a Tatiana voltar pro Brasil, que vai ser em dezembro, o quarto da Tatiana vai ser o meu canto, né? Então, aí eu ponho esse móvel lá dentro. Vou pôr a escrivaninha lá pra dentro e tudo. Então, acho que vai ficar mais bonitinho. Mas não ficou feio, gente. Desconsiderando tudo aquilo ali que tá fora do lugar. Inclusive, aquele cachorro ali, né? Fica bonito a entrada aqui, né, ó. Eu achei que ficou um visual legal. Quando eu entro na casa. Deixa aí nos comentários, gente, como que vocês acham que eu tenho que completar aqui a minha decoração. Com os seres, o que eu posso pôr dentro desse móvel, né? Sei lá. Preciso pensar agora. Agora eu vou dar uma revisada aí na casa. Porque a ideia é deixar coisas aqui mais relacionadas com a rua, né? Então, sei lá, guardar, guarda-chuva. Eu não sei. Tem algumas coisas aí que eu acho que dá pra pôr aí. Mas daqui a pouco eu penso, gente. O meu cérebro não tá mais funcionando agora. Eu só vou editar esse vídeo pra postar amanhã pra vocês, tá bom? Bom, gente. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Vamos lá terminar o vídeo assim. Eu não tenho muita posição aqui, ó. Aqui dá pra ver. Espero muito que vocês tenham gostado do móvel que eu montei. Não se esqueça de deixar um like. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto